Hello, segundo ano! How are you today? Aqui é a Teacher Paula e hoje iremos falar no novo vocabulário que se chama My Body. Isso mesmo. Open your English book, page 63. E você irá acompanhar com a Teacher o vocabulário. Let's go! Say with me. Neck. Point to your neck. Aponte para o seu neck. Shoulder. Arm. Elbow. Hands. Fingers. Isso mesmo. Agora iremos para a parte de baixo do nosso body, ok? Let's go! Agora as partes de baixo. Knee. Leg. Foot. E os dedos do pé dizemos toes. See you later. Bye, bye! Sub indo by broth3rmax Obrigado.